Aí baby, vi sua dor, chorei por você, tentei ser o movimento do seu braço, os passos da sua perna, mas infelizmente não fui perfeito, não consegui entender o que você sentia e o quanto você sofria, mas enfim, as noites de agonia, gritos e dor acabaram. A mão do criador trouxe a paz e o céu pra você correr, jogar bola e ver até que enfim o show do facção, eu vou guardar o seu sorriso, a sua imagem, vestido com a camisa do Corinthians, ou cantando baixinho as músicas do Raça Negra, daria uma perna pra te ver andando meu irmão, empinando pipa, jogando bola na rua, você não pôde ir no estádio, na praia, no meu show, apenas ficou sentado numa cama, vendo TV e mesmo assim eu tenho muito orgulho de você, entre pneumonia, falta de ar, dores na perna e febre, nunca quis morrer, e quando chegou sua hora, conseguiu enganar os médicos, e morrer em casa do meu lado, sua existência não foi em vão não, sua missão na terra, foi plantar amor, solidariedade e compaixão no meu coração, sua carne voltou ao pó, mas a sua alma foi pro céu pra começar sua nova missão, ser meu anjo da guarda, fala pra mãe e pra avó, que eu não perdi vocês, eu apenas ganhei aliados no céu, ai baby, qualquer dia desses meu amigo, a gente se vê Música 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 Música